Fui convocar pra uma revoada Hoje que o DJ Ruivo me convocou Que lá ia ter as minas da Kiara Ele ligou, perguntou se eu vou Calma, já tô chegando, vou de Mercedes Hoje eu quero arrastar uma novinha Aproveita que os pitbull tá com sede E quer beber dessa água cristalina Ela falou que tava louca a 13 Que só bandido que pega na curva Aproveita meu amor, vá moleque Esse é o dia de sorte e vou te deixar nula É que o Joe e o DJ andam revoltados Brota com a tchaca que nós vai te passar o saco Mas vem no sigilo que o DJ é casado Se você explana vai dar B.O. pra todo lado Mas vem no sigilo que o DJ é casado Se você explana vai dar B.O. pra todo lado Vai dar B.O. pra todo lado Calma, já tô chegando, vou de Mercedes Hoje eu quero arrastar uma novinha Aproveita que os pitbull tá com sede E quer beber dessa água cristalina Ela falou que tava louca a 13 Que só bandido que pega na curva Aproveita meu amor, vá moleque Esse é o dia de sorte e vou te deixar nula É que o Joe e o DJ andam revoltados Brota com a tchaca que nós vai te passar o saco Mas vem no sigilo que o DJ é casado Se você explana vai dar B.O. pra todo lado DJ ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Mas vem no sigilo que o DJ ruivo me convocou Que lá ia ter as minas da Kiara Ele ligou, perguntou se eu vou Calma, já tô chegando, vou de Mercedes Hoje eu quero a salma novinha Aproveita que o pitbull tá com sede E quer beber dessa...